A primeira vez que eu andei em uma ambulância, eu estava na frente e a minha filha atrás. Com os médicos. Nós seríamos transferidas para outro hospital para casos mais graves. Naquele dia, a minha filha tinha decidido tirar a própria vida. Ela só tinha 16 anos. Eu chorava muito. E o motorista abriu a janela dizendo que o vento acalmava. Mas aí eu vi que as pessoas na rua podiam me ver na ambulância e pedir para ele fechar. É que entre tantas dores e tanto medo, tinha a dor de ter falhado como mãe. Eu sei que essa história choca. E talvez vocês queiram ir embora agora. Mas eu acho que vocês devem ficar e me ouvir. Eu não quis ouvir. Eu não quis ouvir quando a escola nos chamou para falar que ela, com 11 anos, estava em grupos de automutilação. Fizemos ela prometer que ia parar. Eu não quis ouvir quando psicólogos e amigos falaram em depressão. É que não fazia sentido. Ela tinha de tudo. Mas eu admito que ela andava meio estranha. Parecia outra menina. Então, eu levei ao pediatra. E não falei das autolesões. Pois as cicatrizes eram fininhas. Mal davam para ver. Os exames indicaram uma leve anemia. E isso explicava a sonolência e o desânimo. Então, para mim, estava resolvido. Eu nunca neguei a depressão como doença. Eu negava a depressão em uma criança e na minha filha, porque ela era saudável, bonita, comunicativa e tinha de tudo. Eu sou jornalista em uma emissora de TV. E naquela época, eu já começava a perceber um aumento expressivo de boletins de ocorrência de suicídio entre crianças com até 15 anos de idade. Somente em Minas Gerais, de janeiro a julho deste ano, 265 crianças tentaram tirar a própria vida. 66 delas morreram. Duas salas de aulas cheias. No Brasil, no ano passado, mais de mil tentativas de suicídio nessa faixa etária. Três por dia, em média. Ou seja, quando esse evento acabar hoje, duas crianças terão morrido por autoextermínio. Mas esses dados estão muito longe da realidade. Porque nem todas as tentativas de suicídio e nem todas as autolesões que chegam aos hospitais são comunicadas ao Ministério da Saúde. Além disso, nem todas as tentativas chegam aos hospitais. Muitas famílias preferem curar suas feridas na intimidade e no segredo. Mas a depressão continua lá, dentro da criança e do adolescente. Quando ouvimos que uma adolescente falou ou tentou morrer, a primeira pergunta é O que falta? O que sente essa criança? Por que? Falta amor? Carinho? Dinheiro? Comida? Limite? Se alguém responde que ela tem de tudo, concluímos que só queria chamar atenção. É verdade. Só querem chamar atenção para a tristeza que carregam. E nem elas sabem como lidar com isso. O tempo todo se perguntam. Por que estou sentindo isso? Eu tenho de tudo. No meu trabalho, eu lia as ocorrências de autoextermínio de crianças de todas as classes sociais. Histórias como essas. A neta que espera pelo avô após a segunda tentativa de autoextermínio. A mãe que relata que o filho não tinha envolvimento com álcool e drogas. E era tranquilo. Nunca que ela imaginava que ele fosse tentar tirar a própria vida. O menino de 15 anos. O menino de 15 anos. Achado no banheiro da escola. Eu também estive nas emergências médicas com a minha filha por mais de uma vez. Ela também era tranquila. Não tinha envolvimento com álcool ou drogas. E eu achava que essas coisas jamais aconteceriam na minha família. Talvez vocês também pensem que a depressão infanto-juvenil só vai acontecer em famílias desestruturadas. Esqueça essa ideia. A depressão é uma doença que mata. Hoje eu sei. Como não enxerguei antes, poderia ter mudado o rumo dessa história. Eu estava cega pelo meu preconceito em relação à infância, à adolescência e à saúde mental. E eu tinha medo. Medo do preconceito das pessoas que viessem a saber da depressão da minha filha. Quando ela completou 11 anos, eu estava tão apavorada, tão perdida, que eu aceitei a ajuda do meu melhor amigo. E ele agendou uma psiquiatra. De confiança dele. Então, eu avisei. Ela não pode receitar remédios. Ele me perguntou. Qual o seu CRM mesmo? Você é médica por acaso? A verdade é que quando a psiquiatra diagnosticou a depressão, prescreveu remédios e psicoterapia, eu e a minha menina sentimos um alívio, quase uma alegria. Porque agora, a tristeza dela tinha nome, era uma doença e ia ser tratada. Mas ainda assim, eu escondia a medicação das pessoas que mais nos amavam. O preconceito ainda me congelava. Eu não estou aqui para defender a medicação indiscriminada. Mas para lembrar que, por ser uma doença, remédios podem ser necessários. Mesmo após medicada, a minha filha continuava a piorar. É que eu tinha procurado os médicos tarde demais. Então, eu achei no caderno dela esses desenhos. Pobre menina. Estava escrito. Eu vivia em estado de alerta. Sabe quando vamos ao quarto do bebê várias vezes para ver se ele está respirando? Eu fiz isso com a minha adolescente. Eu perdi o medo dos remédios. E eu passei a ter medo de abrir a porta do quarto dela. Um dia, meu maior pesadelo se concretizou. Quando eu abri aquela porta. Chegamos a tempo no hospital. Porém, na segunda vez. Aquela em que eu estava na ambulância. Foi muito mais grave. Naquela vez. Eu vi mais duas crianças na mesma situação. Doze e treze anos. A enfermeira comentou. Que aquilo estava se tornando cada vez mais frequente. Eu já sabia. Mas eu não queria ouvir. Eu entendo. Se vocês tiveram de vontade de ir embora. Quando eu comecei a contar essa história. Mas eu insisto. Que vocês fiquem. E me ajudem a espalhar. Que depressão infantil juvenil. É uma doença. Não é doença de pobre, rico ou adulto. Se o seu filho tiver depressão. A culpa não é sua. Eu sei que você faz de tudo para proteger o seu filho. Desde a primeira febre. Primeiro joelho ralado. Primeiro queixo costurado. Mas você não pode impedir que ele adoeça. Os nossos filhos às vezes têm uma virose. Outras vezes um câncer. Porque o sistema imunológico dele não protegeu tanto quanto você. Às vezes eles têm uma depressão. Independente da doença que seja. O diagnóstico e o tratamento precoce. Ainda são as nossas maiores chances de cura. E de controle. O que você pode fazer pelo seu filho. É estar atento aos sinais de alerta. Insônia, sonolência, isolamento. Irritabilidade, euforia extrema ou apatia. Nenhum ou pouco cuidado consigo mesmo. Mas se eu pudesse te dar aqui hoje uma dica. Seria a seguinte. O dia que você estranhar o seu filho. Corre e procura ajuda. Reveja sua comunicação com ele. Ele precisa se sentir à vontade para falar dos seus sentimentos. Você teria coragem de perguntar para o seu filho. Se ele gosta de viver. E se ele responder que às vezes. Pensa em morrer. Você está preparado para essa conversa? Precisamos falar mais sobre o assunto. E juntos irmos atrás de soluções. Medidas simples. Podem promover grandes mudanças. Pediatras precisam incluir o tema em suas consultas. Os hospitais devem relatar casos de tentativa de suicídio e auto-lesão ao Ministério da Saúde, como determina a lei. O SUS deve ampliar o atendimento à saúde mental das crianças, adolescentes e suas famílias. E não esperar pelo primeiro surto, pela primeira tentativa de suicídio, para depois encaminhar para a psiquiatria. As escolas precisam promover situações para acolher melhor essas crianças. A dor do não pertencimento é recorrente entre elas. Depressão não é contagiosa. Eu não fazia ideia das dores da minha filha. Até o dia. que eu abri a porta daquele quarto. E vi aquela cena que eu jamais vou esquecer. Então eu passei a pensar em como abrigar essas crianças de uma forma bem melhor. Quando eu li a fatídica carta da minha filha. que eu trouxe aqui. Queridas asas. Eu tenho descoberto coisas sobre mim e talvez você não queira ler mais um texto longo e chato sobre isso. Eu tenho descoberto. Mas eu tenho descoberto. Que a cada passo pequeno que eu dou. Eu tenho longos parágrafos e histórias para contar. Queridas asas. Eu tenho dado meu melhor. Tenho levantado todos os dias. Feito coisas por mim e pelos outros também. Tenho curtido dias bons. E chorado nos dias ruins. Sabe? Não tem problema chorar. E recentemente eu percebi algumas coisas. Eu comecei a achar pequenas casas espalhadas por aí. Me abriguei e testei cada uma. Sorri e chorei também. Queridas asas. Essa com certeza não é a última carta. Nunca vai ser. Sim. Esse áudio feliz e vivo é da minha filha. Eu acho que você respirou aliviado agora. Eu também respiro aliviada. Cada vez que eu olho para trás. Mas eu levo comigo uma lição. De que entender a depressão infantil juvenil. Como doença crônica e grave. Salvou e salva a minha filha todos os dias. Aprendemos eu e ela. Que não é culpa dela. Nem de ninguém. E levamos juntas. Eu e ela. Pela vida. Essa missão de falar dessa doença. Sem sentir vergonha. Ela até tem virado apoio para alguns colegas. Na mesma jornada. Se cada um. Fizer a sua parte. Hoje. Seremos essas pequenas casas. Que abrigarão essas crianças. Aplausos. 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 Aplausos.